Fala rapaziada, começando mais um vídeo insanamente insano no canal do GB, meu parceiro E no vídeo de hoje eu vou trazer várias novidades do Free Fire Tem coisa muito boa meu mano, muito boa nesse vídeo aqui A Garena falou sobre o passe com desconto, tem data confirmada jogador Comemora jogador A gente briga, a gente vai atrás, a gente fala e tá aí, passe com desconto, tá chegando no FreeFast Além disso, vou falar também sobre o Cubo Mágico Tem gente comentando que o Cubo Mágico vai vir grátis, que não vai Tem gente falando, brigando, querendo que os prêmios do Brasil sejam iguais aos prêmios da gringa Conversei com a Garena sobre essa questão do Cubo Mágico Vai vir ou não vai vir grátis? Vou responder nesse vídeo aqui, beleza? Além disso, vou falar também sobre o Cartola do Free Fire Que é o FF Squad, tá certo? O novo Cartola da LBFF que vai começar já nesse final de semana, tá certo? Outra coisa muito importante e que tá chegando pra mudar o FreeFast Principalmente pra você, meu mobile É o seguinte, o Modo Arena já começou no Free Fire, tá certo? O Modo Arena que vai te dar muitos prêmios Inclusive participações em campeonatos oficiais da Garena Campeonatos presenciais Sim, você no jogo pode participar de campeonatos presenciais Loucura meu parceiro Então o que a gente faz agora? Bora pro vídeo doidão É, é a intro, né papai? É a intro Vocês viram o gatinho ali, ó Félix Item 2, ó Rapaziada, todo mundo do chat aí, ó Meu gato, esse aqui, o Bibo Ele passou por uma cirurgia E agora ele tá se recuperando, mano Então ele estará de volta nos vídeos Ele tirou uma pedra no rim, mano Bagulho doido É isso, rapaziada! O vídeo de hoje tá muito brabo, meu mano E vamos começar falando sobre o quê? Sobre o FF Squad Que é o Cartola do Free Fire Se liga aí O FF Squad foi lançado essa semana pela Garena E é nada mais, nada menos do que um Cartola do Free Fire Como eu já disse Nesse FF Squad, o que você pode fazer, meu parceiro? Você recebe uma quantia em dinheiro virtual, né? São 1.200 moedas E você pode vir aqui no mercado do jogo Comprar os jogadores da LBFF, né? Você escolhe aqui o seu time favorito E você monta uma line, tá bom? E aí, dependendo de como os jogadores vão na LBFF Se ele se destaca, se ele vai mal e tal, não sei o quê Você recebe uma pontuação Cada jogador recebe uma pontuação E o seu time recebe uma pontuação completa Baseado nos jogadores que você escolheu É muito brabo, mano É igualzinho o Cartola Além disso, uma coisa importante É que já tem o sistema de ligas no FF Squad, tá bom? E queria passar pra vocês a visão De que eu montei a minha própria liga Que é a Liga GB12, meu parceiro E qual que é a parte mais da hora sobre isso? A Liga GB12 Eu decidi dar premiações pra vocês Que vão participar dessa liga O que eu vou fazer? Eu vou premiar os três primeiros Tá certo? Os três melhores times da liga Até o final, né? Da LBFF Vão ser premiados E o primeiro vai ganhar um celular novo, meu mano Vai ganhar um Xiaomi novo aí da Redmi Se você quer ganhar um Xiaomi Não é sorteio, não é nada É só com a sua jogabilidade, né? Dentro do FF Squad E você vai poder participar Vai ter prêmio em diamante também Então cola lá Ó, seguinte Como é que eu faço pra entrar na Liga GB? Tem aqui, ó O código oficial da Liga, tá? Esse código Ele vai estar na descrição desse vídeo Quando o vídeo acabar Quando o vídeo acabar, hein doidão Você pega o código Vem aqui na parte de ligas Tá ok, ó? Na parte de ligas Entre em uma liga pelo código E coloca o meu código aqui Vai aparecer a Liga do GB12 Tá certo? Você pode também, mano Vim na barra de busca E escrever Liga GB12 Vai aparecer minha liga Tá bom? Tô esperando gerar aula na liga, hein, mano? Vamos resenhar pra caramba, né? PF Squad Bora pro próximo tema Eita Nesse vídeo eu ainda vou falar Do cubo grátis E também do passe com desconto Que tem data confirmada Mas agora Vamos falar do modo Arena contra Squad Que é muito importante E vai revolucionar o Frips Se liga Já tá habilitado no jogo O modo Arena contra Squad Agora O que acontece A gente já tá na fase De registro de times Vocês lembram aqui no canal Que eu falei Que chegaria um modo Que daria muitas premiações legais Para os jogadores E permitiria apenas Que jogadores mobile Entrassem? Então, rapaziada Sim, Arena contra Squad Está aqui Eu trouxe conteúdo Em primeira mão Para o canal Olha só Era real Aconteceu No modo Arena contra Squad Você vai poder montar O seu time Tá certo? E participar de uma competição Dentro do próprio Free Fire Já tem aqui Torneio de quartas de final Você vai jogar Alguns jogos São 1, 2, 3 jogos Se você ganhar os 3 jogos Você já é Campeão desse torneio Sendo campeão desse torneio O que acontece Você vai ganhar Essas recompensas Aqui, meu parceiro Essas são as recompensas Que vão aparecer Para você Caso você ganhe o torneio E tem dois tipos de recompensas A recompensa normal Que é essa aqui da esquerda Que vocês estão vendo E a recompensa avançada Que precisa de um ticket Para você utilizar Esse ticket Lembrando A Garena deu de graça No evento de aniversário Então é hora de você usar o ticket aqui Para você pegar essas recompensas E aí, tipo Esse é o emote principal Da recompensa Que a Garena vai te dar Por 30 dias A princípio As recompensas Não são as melhores do mundo Mas acredito que a Garena deve melhorar Essas recompensas com o tempo Tá bom? Tá começando agora É o teste desse novo modo Mas com o tempo A Garena vai sim Melhorar essas recompensas Acredito eu Qual que é a parte mais da hora Sobre isso, meu mano? Você pode criar O seu time aqui Eu mesmo vou criar a Base A Base aqui Depois quem quiser entrar na Base Só dá um salve E olha Olha só Deixa eu até tirar a minha câmera Para vocês verem Olha isso, olha isso Equipes com jogadores menores de idade Não poderão participar De competições presenciais Sabe o que significa isso? Meu parceiro Esse modo aqui Ele vai dar vaga Para campeonatos oficiais da Garena Como eu já tinha dito E mano Além disso Vai dar vaga Para campeonatos presenciais Mano Esse bagulho é um absurdo É uma revolução Para quem quer ser um jogador profissional Para quem quer se destacar Agora meu parceiro Você não depende de mais nada É só da sua jogabilidade E do seu squad Tá ligado? Então cara Sensacional Quando é para criticar a Garena Vocês sabem Eu falo mesmo Eu critico pra caramba a Garena Mas quando eu acho Que faz um bagulho da hora Eu falo que eu gostei Então nesse aqui Eu achei muito top Tá de parabéns E mano Vai ser muito da hora Tá ligado? Olha rapaziada Vai começar dia 20 Dia 28 Já vai começar Vai do dia 28 Até o dia 29 Nesse momento A gente está em fase de preparação Depois vai para as partidas Depois vai para a inspeção Porque a Garena vai analisar Se não foi utilizado o hack Se não foi utilizado o emulador Porque acho que nem vai deixar Lembra? Nem vai deixar jogar com o emulador E depois finaliza A parte das regras Mano Tá bugado Ainda não tá mostrando Mas se tivesse A gente mostraria aqui No vídeo Tá bom? Caramba Começou Como é que eu acesso o GB? Esse bagulho tá aqui ó No cantinho Aqui no cantinho O botão da arena Contra o espaço Beleza? Ponto pra Garena Dessa vez foi bom Vamos falar então agora Sobre o cubo mágico Meu parceiro É Nesses últimos dias Muito se falou sobre aniversário Sobre prêmios de aniversário E tal Vai ter cubo Ou não vai ter cubo Oficialmente A Garena não falou Só que o que acontece rapaziada Nos últimos dias Vazou uma imagem Ela mostra um calendário Do aniversário do Free Fire E a gente pode ver ali ó Mais surpresas No pós-festa Dá uma olhada No que tem de surpresa Temos cubo mágico Meu aliado Exato mano Exato Eu fui lá e conversei com a Garena A Garena não confirmou A chegada do cubo A Garena Diz que tava vendo E tudo mais Mas esse banner Já vazou Então a situação é a seguinte No banner Mostra que vai ter cubo A Garena ainda meio que Não confirmou e tal Mas a gente já pode tirar Nossa própria conclusão De que sim É possível que tenha cubo mágico Acredito que vai ter cubo mágico Por conta desse banner Que vazou meu parceiro Eita molecote Tá vendo rapaziada Deu bom Deu muito bom Finalmente vai ter cubo Depois a gente vai pegar Poder pegar uma skin Com esse cubo mágico aí Tá certo? Ainda não tá claro Como é que vai ser a forma Que esse cubo vai chegar Pode ser mediante A jogar algumas partidas Pode ser de login Vamos ver se vai ser Por fragmento também Porque as vezes A Garena dá fragmento Ao final de partidas Mas vai chegar Isso que importa É que tá nesse banner aí Beleza meu aliado? E o passe barato? E o passe barato? Que é o grande lance É a grande novidade Coisa boa pra nós Falei com a Garena hoje Falei Garena E o passe barato? Vai vir ou não? Aí a Garena me respondeu Que sim O passe barato está confirmado E vai chegar sabe quando? Adivinha No foodtruck Meu parceiro Dia 28 Meu mano É velho A Garena vai trazer o passe Com desconto No foodtruck Como sempre traz Né meu mano? Como sempre traz O foodtruck Sempre traz o passe Com desconto A Garena tinha dito Que talvez não viria O que eu acho? Aí o que acontece rapaziada? É por isso mano É por isso que é importante A gente falar sobre isso aqui Não tava previsto O passe vir No foodtruck A Garena não ia trazer O passe no foodtruck Vocês lembram Que a gente falou No calendário semanal Dos influenciadores Não chegou isso A gente falou No ouvido da Garena A gente falou A gente pediu Pô mano No aniversário do Free Fire Servidor brasileiro Vai ficar sem passe Tá de brincadeira? Não é possível mano É por isso que a gente luta É por isso que a gente fala É por isso que a gente cria conteúdo aqui E mano Dessa vez deu bom Passe barato está confirmado Vai chegar dia 28 Tamo junto Obrigado a todo mundo Que acompanha os vídeos Que deixa o like Se você gosta do meu canal Meu mano Regaça no like aí Deixa o likezão Beleza? É muito importante Se inscreve também Não esquece De ativar as notificações Pra você não perder nada Seu primeiro a receber As notícias do Free Fire Beleza? Fui Tchau 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 Tchau